Música Hoje o Evangelho versa sobre o sacramento do matrimônio, o casamento. E nosso Senhor reafirma, o casamento é indissolúvel. Na cerimônia do casamento, no sacramento do matrimônio, a última frase que se ouve é o que está dito hoje no Evangelho. O que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Por que o nosso Senhor disse assim? Porque ele elevou o casamento a um sacramento. É o sétimo sacramento da igreja. E é contraído por um homem e por uma mulher, diante de Deus, livremente, porque se não há liberdade, se foi coagido, não há casamento. E com uma finalidade, a procriação, a continuação da espécie. São João Crisóstomo, chamado o Boca de Ouro, por seus ensinamentos, por sua doutrina reta, por sua fidelidade à igreja, ele comentando esse trecho do Evangelho, diz o seguinte, é um pensamento só. Ele diz assim, o matrimônio é um com uma e para sempre. Ou seja, indissolúvel. Ele continua pregando o que o nosso Senhor mandou, a indissolubilidade do casamento. E o nosso Senhor no Evangelho diz, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, a indissolubilidade do matrimônio, do casamento, foi ensinada pela igreja ao longo da história. Desde o seu início, sem a menor dúvida. A indissolubilidade é um dos bens atribuídos ao matrimônio, ao casamento. Por quê? Porque significa a união invisível de Cristo com a igreja. Assim como o nosso Senhor é a cabeça da igreja, é inseparável do corpo, que é a igreja no seu todo, assim também devem ser os esposos. Esta deve ser a verdadeira visão do matrimônio, ensinada por nosso Senhor, ensinada pela igreja. Ah, mas tem dificuldade, tem problema, tem atrito. O Senhor tem, normal. Dentro da igreja tem também. E não é por isso que não vamos desmantelar a igreja? Peçamos, peçamos forças que Deus sempre dá. E não é por todas essas dificuldades que os homens podem dissolver aquilo que Deus estabeleceu. E Deus, por que fez assim? Fez pela estabilidade da família, pela ordem na sociedade. Ou seja, para o bem de todos. E para terminar, vejamos o que nos diz essa encíclica, Gaudium et Spes, número 48. Veja o que diz, corroborando toda essa doutrina de nosso Senhor e da igreja ao longo desses 20 séculos. Diz assim, Em vista do bem, tanto dos esposos, dos filhos, como da sociedade, Este vínculo sagrado, não está ao abritreo da vontade humana. O próprio Deus é o autor do matrimônio. Esta união íntima, já que é dom recíproco de duas pessoas, exige, do mesmo modo que o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da sua união. Está aí. É a igreja falando e nós devemos obedecer o que Deus mandou para o nosso bem. O Senhor esteve a convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.